Música Na procura da balada eu batendo perna Vou bem longe com você batendo perna Até nos verem na TV batendo perna Curtição Fala galera do batendo perna, tudo bem com vocês? Começando agora a nossa 15ª edição do BP Game É isso mesmo, você não viu errado não Até o pessoal da produção duvidou São 15 edições premiando até em 12 mil reais essa galera aqui No nosso querido Rede Mais Dentro do supermercado, inovação há mais de ano na televisão do nosso querido Rio Grande do Norte Obrigado convidados, estão por aqui, daqui a pouquinho eu apresento vocês Mas antes, ela, nossa Isma Ofete hoje Do batendo perna, nossa querida Mara Maravilha Que vem com novidades Tanto da premiação, como você escrever Como das lojas Rede Mais espalhadas pelo nosso estado Vem Mara Maravilha É isso mesmo amigo, muito grata de estar aqui com você em mais uma edição São 15 já, muito feliz E sim gente, vocês aí de casa podem estar aqui brincando com a gente Assim como essa equipe maravilhosa que está aqui hoje E para participar é muito fácil Primeiro você precisa baixar o aplicativo Cash Mais Que é o aplicativo de cashback da Rede Mais Seguir o Batendo Perna e a Rede Mais aí no Instagram E ficar de olho que a gente vai começar a soltar as fotos oficiais Para vocês comentarem muito É isso aí Mara, e você pode também seguir a gente Para saber mais da vida da gente Claro, a gente sempre solta, né Um replay aí do que a Rede Mais está soltando Para que você concorra também até 12 mil contos Então coloca aí, juninho underline BP E você Marinha, divulga seu arrobinha para a galera saber Inclusive modas que estão chegando aí Está chegando Natal Para a galera saber como se vestir bem Você sempre se veste bem aqui hoje Está precisando de esmorfete, não é produção? Toda de azul hoje, não é bem esmorfete Gente, me segue aí no Instagram Arroba MaraRubia com 2i, 2a, underline E fica por dentro de tudo Tem muito humor também, né E muita moda, como o Juninho falou Mara, esses 2i e 2a foi gastronomia, meteorologia ou cartonomia? Amigo, é só porque é o que tinha mesmo, né Nenhuma das respostas A gente tem que tentar inventar aí nos Instagram e tudo certo É isso, grande Mara Obrigado, seja bem-vinda mais uma vez Agora sim, eles que foram sorteados, sortudos aí E vão concorrer até 2 mil reais em prêmios E se você está na dupla que vai perder, não fica triste também Já estou dizendo que algum vai perder, claro, né Tem sempre o que ganhar e outro que vai perder Ainda leva uma feira irada dos nossos parceiros aqui da Rede Mais Que daqui a pouquinho Mara volta para falar Todos os parceiros que estão brindando mais uma edição Do nosso querido BP Game aqui na Rede Mais Vou apresentar a vocês agora A equipe do Batero Perna Foi sorteada ela, Carla E trouxe Jônatas, estou certo? Isso mesmo Podem falar aí, estão todos microfonados Bye mais uma vez meus amigos Dá mais vídeo É o seguinte Carlinha, concorreu muito Marcou muito a rouba Fazia tempo que queria concorrer aqui nesse BP Gaming Não marquei tanta gente Foi na sorte mesmo Eu só fiz 3 comentários E foi certeiro Que sorte, isso é muito bacana Tem gente que marca comentário demais Claro, com outros mais comentários Mais sorte você tem Mais chance você tem de ganhar Mas a sorte estava do seu lado hoje Trouxe quem? Jônatas é o que? Marido Marido Se perder tem briga em casa Se ganhar tem comemoração Brincadeira Se perder tem comemoração também Porque tem 300 contas de prêmios Mais a feira Rede Mais E mais, claro, vão brincar com a gente aqui Espero que vocês se divirtam Fechado? Esse é o time do Batero Perna Minha amiga Carla Meu parceiro Jônatas E agora a galera da Rede Mais Vieram duas meninas ali Thaís e Naquita É isso mesmo? Isso É o que? Amiga? Amiga É amiga, concorrente, parente Trabalha junto Trabalha junto Trabalha junto Trabalha onde? Morada da Paz Morada da Paz Tomara que eu não vá nem tão certo visitar vocês lá Viu, queridas? Nem que fosse Só fazer um merchan, quem sabe Infelizmente a gente precisa desse serviço também Então mandar um beijo pra galera da Morada da Paz Beijo pra todas Thaís e Naquita Não me vem? Parece Nikita Já foi me chamada Nikita, não já? Pode, já Ave Maria É isso mesmo Naquita e Thaís Boa sorte meninas A equipe Rede Mais Lembrando que a gente não tem essa rivalidade Mas lembrando que o Batu no Paz não tá ganhando Viu, Rede Mais? Só pra avisar Nessas 10, 15 edições Então hoje tudo pode mudar Eu já dei algumas dicas Nossa diretora também já deu algumas dicas a vocês Vamos começar o game? Vamos Antes disso eu quero que vocês escutem o que Mara vai falar Porque tem charadas de todos esses produtos Então Marinha Quais são os produtos que vão brindar a gente hoje mais uma edição do nosso BP Game Rede Mais? Pois é, Gininho Nossos parceiros são incríveis, né? E ó, se eu fosse vocês eu prestava atenção agora, tá? Nessa lista que eu vou começar a falar aqui Que são os nossos parceiros que fazem tudo isso acontecer Temos hoje aqui Brilux, Minhoto, Piracanjuba, Coca-Cola, Spaten, Piraquê, Seara, Produtos Lar, Balduco, Vitarela e São Braz Só marca top E a partir de agora vocês vão começar a brincar comigo Vocês podem brincar aí em casa aí, ó Divida o sofá aí Pai pega um filho Mãe pega outra filha Pai ou mãe que não tem filho ainda faz a sua pegadinha Quero saber quem vai ganhar aí em casa E vocês aqui, a partir de agora, valendo a primeira prova Que é simples, charadinha Se responderem ganham 10 segundos E se responderem certos vão ter 30 segundos pra correr lá na Rede Mais, no corredor e pegar o produto Trouxe pra cá com esta plaquetita Ganha 25 pontos e soma pra corrida final, tá fechado? Fechado Prontos? Regra básica de hoje, mão no escutador, certo? Mão na orelha Quem vai bater fica de frente para o botão Lembrando que se você bater O outro automaticamente é cancelado Fechado? Então pra vocês agora Primeira charadinha valendo 10 segundos e 25 pontos Não só alcoólico E só a bebida muito consumida em todo mundo Valendo! Responde galera do Bater no Perna Coca-Cola Resposta certa Coca-Cola! Eu tenho preferência pela zero Você pode beber a que você quiser E agora a equipe do Bater no Perna tem 30 segundos pra ir na prateleira da Rede Mais e trazer a nossa Coca-Cola Valendo! Chegou! Esse homem tomou uma Coca-Cola Lança de ir, foi? Turbinou! Muito bem, ganhou 25 pontos Vamos para a próxima resenha Trouxe a plaquetinha Tá marcado Segunda charadinha É simples, hein? Mão na orelha Sou usado em qualquer aposento E sempre deixo o ambiente bem limpinho Valendo! Tá ligeiro, feio, tá moleque Já viu? Tu cuida com essa tapa na azuleira depois aí Brincadeira A violência? Não, hein? A gente brinca muito aqui Mas é isso Se for brigar Briga pelo menos Por uma coisa Assim Os dois juntos É brincadeira Podemos ir? Qual é a pergunta? Sabe responder? Respondei Brilux Brilux! Resposta certa 30 segundos pra ir na prateleira E trazer Brilux Com a plaquetinha Batendo perna Valendo! Brilux Viu aí, senhorita Carla? Brigou com o Jonathan Que ele ia demorar pra pegar a Coca-Cola Você foi lá paquerar com as prateleiras da Brilux Demorou Não ganhou os 25 pontos Gou 10 segundos E agora Jonathan tem um crédito pra brigar com ela em casa No sentido positivo, viu, Jonathan? Tá baixado? Pena, Carlinha Tava longe Foi o que aconteceu? Me perdi Tinha muitos produtos Brilux Aí eu Garota esperta Esperta Mas aí é isso, né? Muitos produtos Brilux Iludiu a vista Próxima pegadinha Mais uma, hein? Vamos reagir Redemais Por enquanto 1,50 Brilux aqui tá enfeitando Enfeitou ali Ficou até, né? Perdeu o produto Mas aí é isso aí, ó Tenho de vários tipos E sou um condimento de muitos sabores Maçã Violendo Ah, ele achou que era pegadinha Mas eu falei valendo E ele achou que era Viera Mas era valendo Aí Até que enfim Porque aí deu chance Ela chutar em uma Porque Redemais Tava lento Lá pra trás Resposta Minhoto Minhoto Elas ficam Minhoto Pode falar alto Minhoto 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 Punto pras meninas Conto pro Redemais Vocês tem agora 30 segundos Não se abestalhem Com tanto minhoto Tem um produto bacana Redemais Pega o minhoto Traz pra cá 30 segundos 25 pontos pra vocês Fechado? Combinado 30 segundos valendo Agora Vamos lá Eu tô feliz e tô triste. Eu tô triste e tô feliz. Eu não sei se eu rir ou se eu choro, se eu choro e sorriu. Porque ela foi um dos produtos mais longe que tem aqui no supermercado, pela distância de onde a gente grava, e conseguiu trazer o minhoto, mas esqueceu a plaquetinha. E eu disse, não sei a besta, não, procure, foco, foco, foco. Gostou do minhoto? Peraí. Inclusive, não trouxe nem minhoto. Então, eu vou nem... sem comentários. Próxima, essa plaquetinha aqui, viu, queridos? Vou até voltando aqui para a realidade virtual, porque sem ela não vale nada, tá bom? Gratis, claro, aos parceiros da Rede Mais, todas essas marcas, mas claro, o nosso bateu perna tem que trazer, senão não vale os 25 pontos. Infelizmente, regra é regra, jogo é jogo. Mais uma pra vocês agora, última charada. Posso ser gourmet, tenho de frango e até da turma da Mônica. Valendo! Ai, que tapa, papai. Resposta? Seara. Seara! Ponto para a galera do Batendo Perna. Agora eu quero ver quem vai correr. A resposta é essa, 30 segundos para vocês. A resposta é essa, 30 segundos para vocês. Lá vem ele! Decepcionado porque perdeu a moral em casa, já estava com um bônus com a mulher, perdeu esse bônus agora. Não viu a pizza, não foi? Não viu? Tudo amarelo. Um monte de coisa deliciosa, não é só feito se abaixar de novo. Pessoal, foquem no amarelinho, desse amarelinho aqui, plaquetinha do Batendo Perna, vocês vão achar pena. Mas só, estão com dois minutos, galera do Rede Mais com um minuto e quarenta. Eu vou para a segunda prova agora, vocês vão só responder, bate, troca de parceiro, porque tem seis charadinhas para vocês. Segunda parte, lembrando que a galera do Batendo Perna, se tivesse pego todos os produtos, podia ter feito 75 a 0. A galera do Rede Mais respirou indo com aparelhos, está só 25 a 0, tudo pode mudar, hein? Então vamos concorrer agora a mais segundos para a temida e concorrida prova dos carrinhos já já, hein? Então a primeira charadinha é, mão na orelha, meninas, quem vai apertar agora, como eu já tinha explicado nos bastidores, vão ter que trocar as duplas, tá? Então apertou a primeira rodada, quem vai apertar é a parceira na segunda, ok? Então para vocês agora começando, eu também vou dizer valendo nessa rodada, tá certo? Sou apreciada por homens e mulheres, gostam de me consumir em reunião de amigos. Às vezes até de reunião de inimigos, os caras consomem. Valendo! Eita, que em casa a tapa tá em dia, hein? Resposta? Espata. Cerveja espata, hein? Ponto para a galera do Bater no Perna, próxima, já roda aí, roda, 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 Jacket, para vocês agora. Sou de rápido cozimento e agrado quem gosta de liso, parafuso, cabelo de anjo, valendo! E tapa na moleira. Resposta? Vitarela. Vitarela, ponto para o Bater no Perna, mais 10 segundos. Próxima rodada, muda de parceiro. Sou a bebida mais consumida do mundo. Posso ser ingerido forte ou fraco. Vale salientar que o nosso programa 13h30, todo sábado, tem aí nas próximas edições aí, muita resenha e vem aí, caro natal. Você não pode esperar. E agora vocês, valendo! Tá boa na tapa aí, viu? Resposta? Café São Brás. Café São Brás, ponto para a galera! Tá disparado na frente, hein? 2 minutos e 20. É demais! 10 segundos vocês só fizeram até hoje. Vieram ali, não sei de onde. Tá meio que parecendo o público que vocês... Vocês trabalham onde mesmo? Tá explicado. Elas nem falam, né? 2 e 30 contra 1 e 40. Vamos reagir? Vamos, meninas! Mais um, hein? Tenho de várias formas e sabores. Também tenho gotas de chocolate. Valendo! Biscoito Balduco. Balduco. Agora mostra a mão aí pra tela ali. Mostra a mão. Deve estar uma bolinha assim. Só a gente dá lá de tapa. Ponto para os meninos. Resposta certa. Balduco, meus amigos queridos da Balduco. Daqui a pouquinho tem Natal, panetonezão da Balduco, festa de final de ano. Tá na mesa do brasileiro, tá na Rede Mais, tá no Bateu na Perna. Obrigado, Balduco, pelo carinho. Mais uma charadinha. Já mudou aí. Também posso ser vendido temperado. Pronto para ir ao fogo. Valendo! Pegue tapa, Jesus. Peraí, peraí. Antes de... Desliga aqui, por favor. Produção. Pra provar que a minha tá lenta mesmo, não é que... Não é que tá quebrada, não. Porque o Fabrício vai gente toda a vida, que é tapa demais na muleira aí, viu? Quer que eu repita? Porque não pode não, vai. Valendo. Lá. Lá ou aqui? Lá. Produtos lá, ponto pra eles. Mais um ponto. E por enquanto, a lavada tá grande, viu? 2 minutos e 50 pra fazer feira, 1 em 40. Aqui no Rede Mais, vale. Dá tempo de fazer feira com 1 minuto e 40. Agora, a qualidade de feira de vocês vai ser melhor com produtos dessas qualidades aí, viu? Mais um, hein? A última dessa segunda rodada. Já trocou os parceiros aí. A criançada me adora no lanche. Tem o de leite maltado, limão, chocolate. Valendo. A outra bateu fora do bisóquio. Piraquei. Piraquei. As crianças viram. É isso aí, piraquei. Mais um parceiro do nosso querido BP Game Mediões. Ponto pra vocês mais uma vez. Acabaram as 6 rodadas. Agora a gente vai ali. E Marinha, como é que você tá, minha querida? Fala um pouco mais do nosso parceiro Rede Mais, que abraçou demais o nosso Batendo Perna. São 15 edições desse nosso BP Game Rede Mais. Fala um pouco da Rede Mais e várias lojas espalhadas pelo nosso Estado Marinha. E é isso mesmo, amigo. A rede não para de crescer, né? Já são 29 lojas espalhadas aí por todo o Estado e vem muito mais por aí, viu? Atualmente temos Rede Mais em Natal, Parnamirim, Cearamirim, Currais Novos, Cruzeta, São José do Mipibu, João Câmara, Santa Cruz, Macau, Nova Cruz, São Gonçalo do Amarante, Jucurutu e em Parelhas. Obrigado, Marinha. E é muito bacana. A gente teve um privilégio, inclusive, recentemente. Apresentamos lá com a galera, sorteamos TV. Teve a galera de mais de todas as lojas, o Estado inteiro reunido. Mais de 3 mil pessoas no Centro de Convenções. A gente tava lá, foi muito bacana. Agora sim, ó. Prova que pode decretar a vitória. Brincadeira, tem muita prova pra correr ainda. Mas, meninas, precisam reagir, se ligar nos produtos, olhar a plaquetinha, né? Porque as meninas estão dormindo. Vieram direto do Morada da Paz pra cá. Ah, então assim, quase morrendo, mas vamos ressuscitar agora. Viu, pessoal? Chegando a Páscoa aí, né? Comeu um chocolatinho. Inclusive, vai vir game de Páscoa, né? Valendo ovo. Até 2 mil conto de ovo. Brincadeira. Palavras embaralhadas. Muito simples. Vai aparecer na tela e eu vou falar. Assim que eu falar a palavra que tá aqui, vocês podem bater. Certo? Mas tem que deixar eu terminar a palavra. Certo? Não podem ver a palavra lá e bater já na hora, não. Tem que deixar eu terminar e falar a palavra. Certo? Então, vamos começar com a primeira palavra. Por favor, palavra embaralhada na tela. Primeira palavra. Tapens. Tem um delayzinho ali no time do Rede Mais. Você tá vendo, né? Um delayzinho no Rede Mais. Tapens. Não era pra bater na mesa? Tapou na mesa. Marca? Espatem. Espatem. Vamos ver se é certa. Espatem. Muito bem. Ponto pra vocês. Mais uma palavra. Chubri. Eita, elas... Você viu que foi em slow, assim? Bum. Mas bateu. Chubri. Qual é a palavra? Brilux. Chubri. Chubri. Brilux. Ponto. Tem música ali. Ah, galera. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Mais uma palavra. Acelera aí, então. Livrarate. Galera, tem um delay aqui. Tá chegando o caratão. A galera já tá na perca. Responde. Vitarela. Vitarela. Ponto pra galera. Imotão. Próxima palavra. Acelera aí, tu. Reasa. Cada reasa na mesa. Chão. Seara. Seara. Ponto pra galera. E eles disparam na liderança. Vou acabar entregando o prêmio logo aqui. Vai ser tipo... Bom, não, Renan. Eu tô dando um tempo pra galera, né? Vê se dá uma... Eu vou enrolar vocês aqui, ver se eles batem um. Não, não, não. Ei, sacanagem. Ribajura. Peraí, não terminei não. É que essa daí é a minha produção pra tocar em mim. Eu fiz dois dias de Senac pra ler essa palavra aí. Ribajucampi. Piracanjuba. Piracanjuba. Vê se é aí, galera. Bom, voltando pra galera. Tá virando um massacre tipo a Brasil e a Argentina quando na época da não sei quanto. Mas se fosse Brasil e Alemanha, tava mais ou menos uns 7 a 1 aqui pra Alemanha, viu? Alemanha batendo perna. 3 minutos e 50. 1 minuto e 50. Eu acho que nunca ninguém chegou com tanto tempo na frente do outro. Vai ser uma corrida doida nesse negócio daqui a pouquinho, viu? É isso aí. Palavras embaralhadas. Agora tem mais uma resenha e eu volto já já. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns pra você, nessa data querida, parabéns Batendo Perna! Fala galera, meu nome é Patrick Pitbull e estou aqui passando para parabenizar o Batendo Perna pelos seus 20 anos. Meus parabéns, muita felicidade e muita alegria como sempre. Poxa amor, caramba, vou separar um quilômetro distante com essa ruma de coisa. Tô cansada pra caramba, não aguento mais. Andei um quilômetro de lá até aqui. Você para aqui e não fala nada. Por que você não fala nada? Oi, moço, desculpa, eu entrei no carro errado. Eu pensei que era meu marido, desculpa. Como é que você tá transando? Eu não tô transando? Que merda é essa? Não posso fazer nada. Vai ser ruim pra nossa relação você transar ou não transar, Isa. Gente, o que você quer que eu faça? Eu quero que você não transe. Porque aí você não transa ou não transa, fica tudo organizado em família. Estou com o seu CPF em mãos, que eu peguei no Google. Coloquei bandidinho, apareceu seu CPF na hora e você vai pra cadeia. Você acha que sua esposa é muito controladora na relação? Não. Fala que não, amor. Fala que não. Amor, fala que não. Não. Alô, presenta aqui, eu não tô conseguindo tirar o pé. Como assim? É simples, tá aqui, tá levezinho, ó, certo? Você enfia na coluna, chega pra cá. Simples demais. Eu acho que, ó, simples, ó. Puxa e puxa, certo? Tá, sim, simplesão. Chama. Vai, pesa mais uma vez aí. E aí, paciente, eu preciso de ajuda aí? Não, não, ela que não tá conseguindo o peso aqui. Oxi, mas só isso conseguia pegar. Agora é a hora, hein? A hora que decide a parada, a galera tem tempos diferenciados, mais organização, paciência e, claro, quem souber um pouco mais de como funciona o Rede Mais vai ter vantagem nessa corrida. Então, 3 minutos e 50, um grande tempo. 1 minuto e 50 não deixa ser um bom tempo pra fazer feira aqui na Rede Mais. Então, a partir de agora, a prova da corrida do carrinho. Estão prontos? Ok. 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! 4, 2, 1, valendo! 5, 2, 1, valendo! 5, 2, 1, valendo! Tô aqui pra eles. Deixa eu roubar o duque não, né? Eu vou pegar aqui. Vai. Vai. Estamos ali atrás. Ai, meu. Aqui, 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 aqui. Vai pegar assim, vai pegar aqui. Vamos lá. 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 Aqui, aqui, aqui. Vai. Vem, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Acabou. Vamos lá, viu? 3, 2, 1... Valendo! Vamos lá. 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 Agora sim. Computadores ativos. A gente vai para a contabilidade. A gente vai para a contabilidade. E daqui a pouquinho eu volto lá dentro do nosso estúdio, dentro da Rede Mais, para saber quem vai ganhar 2 mil reais. Fica ligado. Já voltamos para o nosso estúdio aqui dentro da Rede Mais. Correram, batendo perna por todos os corredores. Temos a pontuação, mas antes disso eu chamo minha parceira de Aventuras Mara Maravilha. Lembrando que estamos também com o nosso BPC, nosso Batendo Perna Combat. Mara estava lá. Tem Juninho Play, teu primo, que está perturbando a gente. Viu, Marinha? Como é que você está? Tudo bem? Gente, que honra também estar acompanhando aí o BPC, que é o nosso Batendo Perna Combat. Meu primo Juninho Play aí também está arrasando. Ele não teve a sorte de lutar, mas está aí prestigiando e aprendendo cada vez mais a ir assistindo os episódios do BPC. Queria ver muito era a luta de Mara com Juninho Play, sabia? Devia ser massa esse combate aí. Topa não, Mara? Faz umas aulinhas aí de Muay Thai, tu já faz? Rapaz, eu tenho um ano de Muay Thai, né? Eu acho que eu consigo pelo menos dar um jab direto aí no cara, né? Quero só ver Juninho Play. Está aí para não desafiantar a altura, pelo menos para tu aí, viu? Valeu, galera. Quero mandar um super abraço aí para os campeões mundiais também que abraçaram esse projeto. Patrick e Patrício Pitbull. Inclusive, Patrick vai lutar agora em novembro e Patrício já defendeu seu citrão. Foi muito bom para a gente, né? O nosso campeão continua. Valeu, Patrick. E valeu, Patrício Pitbull. Mas agora a mordida é para 2 mil contos, viu? O negócio é grande aqui. Estamos com a pontuação. O time da Rede Mais, já pode colocar ali nossa proteção. Um abraço para a Gil, que está aqui toda parecendo a Mirella Mags hoje. Ela colocou para o outro, viu? É para o outro lá, viu? É a Rede Mais, viu? Sabia que ia elogiar ela. Ela é assim, né? 97 pontos. A galera da Rede Mais fez em 1 minuto e 50. Correram lá, pegaram 97 produtos e fizeram 97 pontos. E a galera do Batendo Perna fez 100 pontos. Pegaram todos os produtos possíveis. Zeraram a prova com 3 minutos e 50. Foram tranquilos. Bateram perna pelos corredores aí. E temos essa pontuação. Mas temos mais 25 pontos que vocês ganharam na primeira rodada. Ou seja, 125 pontos totalizando a pontuação do Batendo Perna. E, infelizmente, deixaram cair três produtos. Diminui mais 30 pontos ali do Rede Mais. E finalizaram com 67 pontos. Ganharam 300 reais. Ganharam a feirinha dos nossos parceiros do Batendo Perna e do nosso game. E, claro, um grande abraço da gente. Daqui a pouco a gente bate umas fotos, tira a resenha. E manda um abraço para a galera da Morada da Paz também. Vieram quase, né? Mas quase recuperaram no final aí. Deram uma ressuscitada. Mas não deu nessa. E vocês vão concorrer agora, hein? Já ganharam 1.000. Ganharam 300. E vocês vão concorrer a mais 1.000. Totalizando 2.000 reais. Estão prontos? Vocês vão ter 2 minutos para correr no Rede Mais. E eu volto com uma charada para vocês. Está fechado? Fechado. Segura aí que a gente começa a corrida agora. Hora que vai definir se vocês vão entrar para o time que ganha 2.000 conto. Ou se vão ficar só nos 1.000 mesmo, viu? Mas é muito simples. Se concentra, vocês têm 2 minutos. E a primeira charadinha eu vou falar. Vocês vão correr até um produto X. Vai ter aquela mesma plaquetinha do início. Lembra? Plaquetinha do batendo perna. Vão virar a plaquetinha. Vai ter outra charada. Corre para o terceiro produto. Traz o produto com a plaquetinha. 2.000 reais na conta. Amanhã entra na conta de vocês no Pix. Está fechado? Vamos. Prestaram atenção? Posso começar? Pode. E você em casa? Será que você vai matar essa charada também? Fica ligado aí, hein? Muitas crianças me adoram. Sou oferecido em líquido e em pó. 3, 2, 1. Valendo! 2 minutos. Vamos! Nenhuma dona de casa me esquece na hora da limpeza. Brilhos. Brilhos. Lichada. Fico ainda melhor com aquele molho. Neutro? Massas, massas de isarela. É, onde é? É, onde é? Pra cá. É aqui? Cuida, cuida. Não, é não. Vai do outro lado. Aqui, Andrea. É só correr com massa. Vamos correr com massa. Vamos correr com massa pra ela. Vai, vai! Tô vendo felicidade na cara do casal que não tem briga hoje. Último produto. Vamos recapitular aqui. Trouxeram as plaquetinhas, trouxeram todas. Fizeram o dever de casa. Eu mandei sair daqui com a primeira charadinha. Vocês foram aonde? Você lembrou? A gente foi o primeiro. No leite, não? No leite. É! Foi no Piracanjuba. Depois vocês foram aonde? Depois a gente foi na Brilux. Porque tinha charadinha como? Fico ainda melhor. Não. Nenhuma dona de casa me esquece na hora da limpeza. Não tem dúvida. Vai no Brilux, que é certeza. E a próxima? A última dica era, fico ainda melhor com aquele molho. A gente correu nas massas de isarela. Molhinho com massa de isarela não tem pareia não. Agora sim, parabéns meninos! Parabéns menina! Casal que vai comemorar 2 mil contas. Agora sim, eu chamo a equipe inteira pra premiar virtualmente. Palmas digitais. Segura aí que eu venho pra premiação. Chama! Agora sim, momento de premiar a galera. Mas antes, agradecer mais uma vez meus parceiros da Rede Mais. Todas essas marcas que toda a vida a gente agradece. Vocês já sabem. Vai no Rede Mais, procura na prateleira o melhor produto. Todos eles eu garanto que tá por aqui, hein? Obrigado galera da Rede Mais e lojas afiliadas. São 29 e a Marinha. 29 lojas espalhadas pro nosso estado. E aqui é a equipe vencedora. Aqui dá pra fazer até uma academia, viu? Mandar um abraço pros meus amigos da Baritec. Aqui as meninas que tão precisando de uma acelerada. Ai! Mais prêmio pra vocês. Dá pra dividir, dá pra fazer uma feirinha muito bacana. Agora sim. Premiação especial, eu convido ela. Nossa ex-morfeta de cabelo preto. Mara Maravilha. Entra na tela, garota. Hoje, premião da galera. Parece aquelas... Mara Maravilha. 300 contos pra galera. Mara, vale que a galera dê compras, né? Manda um pix pra galera. Compra em qualquer loja a Rede Mais. E também, ó. Vamos entregar pra galera aqui. Dá pra fazer a premiação da galera. E eles, em nome de Forte Brasil, receberam na mão de Mara Maravilha, 2 mil reais. Mais um premiado aqui, né? Mais um casal que hoje à noite tem amor, tem carinho e tem Feira da Rede Mais. Tamo junto? Valeu, Jonathan. Valeu. Carola. Eu disse Carol, quer dizer a volta. Obrigado, meninas, pelo carinho. Tamo junto. Obrigado, Mara Maravilha. E agora sim. Focos digitais. E não fica com inveja não, hein? Você pode concorrer também a 2 mil reais. Entra no link aí do Batendo Perna. Rede Mais e Batendo Perna. Tem sempre alguma informação pra vocês. Mas e agora? Quem sabe que será o nosso querido Mico da Semana. Tchau. Até o próximo programa. Ei, ó. Já tá gravando mais um Mico da Semana. É pra fazer um percepado, né? Toda vez que ela vai aparecer aqui nessa frente é Mico da Semana. Vai, bate as palmas, hein? Ui. Mirela, bota pra atorar nesse bicho aí. Ô. Vai. 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 Bota ele no Mico da Semana. Ele mesmo vai botar ele no Mico da Semana. Ei, eu já falo como participar, né? É. Posso? Tá. Posso? Olha pro Augusto. Não, é, né? Mas ele ia voltar. Vai, vai, vai. Boa! Boa! Ah, não sei. Tchau. 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 Tchau.